O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já se perguntou por que as peças de azulejo são aplicadas com espaços entre uma e outra? Isso é necessário por causa de um fenômeno chamado dilatação térmica de sólidos. O aumento da temperatura causa um aumento no tamanho do azulejo. Sem os espaços, esse fenômeno provoca rachaduras e quebras. No Fibra de hoje, vamos ver como a dilatação acontece e também mostrar os efeitos em outros materiais usados no dia a dia. Já reparou que existe um espaçamento entre as peças de azulejo? Você já se perguntou por que ele existe? Para entender isso, é necessário entender o fenômeno da dilatação térmica. Para isso, temos alguns experimentos aqui. Aqui eu tenho uma barra de alumínio presa nessa extremidade e, neste outro lado, eu tenho um relógio comparador. De maneira que, se essa barra sofrer qualquer alteração de comprimento, este relógio comparador irá indicar. Então, para isso, vamos aquecer a barra. Podemos ver que o ponteiro está registrando alterações no comprimento. E, ao resfriar a barra, voltar à temperatura inicial, ela voltará ao comprimento inicial também. Então, aqui podemos ver que, de fato, ocorre a dilatação quando está aquecido. Mas será que, por ser pequena essa dilatação, eu posso desconsiderá-la? Temos exemplos do cotidiano que dizem que não. Os trilhos de trem, basicamente, são barras metálicas presas nas extremidades. Um dia é muito quente, aquela barra metálica vai esquentar e ela vai dilatar. Como ela está presa nas extremidades, ela não tem espaço para dilatar e surgem no material forças de tensão que vão deformar essa barra. Então, para que isso não ocorra, é deixado um pequeno espaçamento entre o trilho do trem. E também é por isso que nos azulejos e nos asfaltos e calçadas existe espaçamento entre as peças. Outro experimento que é possível verificar a dilatação é, ao esquentar, uma esferinha metálica e fazer passar por um anel com um orifício. Podemos ver que essa esferinha passa tranquilamente por este anel, de forma que existe uma pequena folga, apenas para ela poder passar. Vamos aquecer essa esfera metálica e ver o que ocorre. Então, podemos ver que a esfera metálica, ao ser aquecida, ela dilatou, ou seja, aumentou, no caso, o seu volume. E se eu tivesse feito o contrário, tivesse aquecido apenas o anel? Ou seja, vou aquecer os dois ao mesmo tempo. O que será que vai ocorrer? Podemos ver que a esfera e o anel, um continua passando por dentro do outro, tranquilamente. Pois, o anel, quando aquecido, ele também aumenta suas dimensões. Só que, no caso da esfera, esse aumento seria no volume. Ele vai ter uma expansão volumétrica. No anel, é uma superficial, ele vai aumentar esta área, de maneira que esse orifício irá aumentar de tamanho. E se eu utilizar materiais diferentes? Será que eles dilatam da mesma forma? Vamos utilizar, então, dois materiais que estão em contato, aqui no caso. Isto é uma lâmina. De um lado eu tenho papel, do outro eu tenho um material metálico. Podemos ver que o papel sofreu um encurvamento, uma dobra para dentro, do lado do papel. Agora, por que isto ocorre? O metal, ele dilata mais. De maneira que ele vai, conforme ele quer dilatar, ele vai dilatar mais, ele acaba deformando o material. Em sistemas elétricos, isso é muito utilizado. Só que, no caso, eles utilizam o que a gente chama de lâminas bimetálicas. Existe uma lâmina de um metal e lâmina de outro metal e elas são soldadas uma na outra. E uma das aplicações para isso é utilizada em disjuntores. Quando ocorre uma corrente muito alta no circuito, isso pode danificar equipamentos elétricos. Então, é preciso que alguma coisa interrompa essa corrente elétrica. Ao passar uma corrente muito alta, ela vai esquentar essa lâmina e ela vai deformar. Ao deformar, ela abre o circuito elétrico de maneira que impede que a corrente elétrica passe. Para poder entender esse fenômeno, é preciso analisar esses materiais numa escala menor de átomos e moléculas. No caso dos metais, em geral, eles possuem o que a gente chama de uma rede cristalina. Algo parecido com isso. Onde cada bolinha laranja dessa representam os átomos do metal. E esses traços pretos representam as ligações elétricas entre eles. Os átomos nessa estrutura cristalina, mesmo a temperatura ambiente, eles ficam oscilando em torno de um ponto. Aumentar a temperatura significa aumentar o grau de agitação desses átomos. Como eu aumentei a agitação deles, eles vão passar a oscilar com uma amplitude maior. Ou seja, eles vão se distanciar um do outro. De maneira que este cubo, representando a estrutura cristalina, ele irá aumentar de tamanho. Isso representa a dilatação térmica. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigado por acompanhar e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto